No vídeo de hoje eu vou mostrar quatro aplicativos que vão facilitar a rotina de quem empreende. Então se você gostou desse tema, fica nesse vídeo até o final que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. O primeiro aplicativo é o Trello. E nesse aplicativo você pode organizar melhor as suas tarefas. Então vai ficar muito mais fácil você conseguir concluir as tarefas do dia a dia. Porque a gente sabe que quem empreende normalmente não tem muito tempo, mas tem muita coisa pra fazer. Então nele você vai conseguir organizar ali tudo que você precisa fazer no seu dia a dia. Assim você vai conseguir ser bem mais produtivo. O segundo é o Evernote. E por que ele é tão importante assim pra quem empreende? Não sei vocês, mas a minha cabeça pelo menos fica o dia inteiro borbulhando um monte de ideia, um monte de coisa. E eu acabo me atrapalhando às vezes. Então se eu coloco tudo em alguma pasta, alguma coisa específica, eu consigo depois organizar melhor o que eu preciso fazer. Então tudo que vai vindo de ideia na minha cabeça, eu vou arquivando ali no Evernote. Fica tudo na nuvem. E ele é bem interativo, bem fácil de mexer. Então eu sempre vou colocando tudo ali. E aí na hora que eu preciso de ideias, preciso de coisas novas pro meu negócio, eu vou lá, consigo o que eu escrevi anteriormente e consigo produzir bem mais. Ele funciona tanto pra quem tem negócio digital, como eu, por exemplo, que sempre tem ideias novas de conteúdo e tal. Como pra quem tem negócio físico também. Porque às vezes você tá andando na rua e do nada a sua cabeça começa assim ó. Nossa, e se eu fizesse aquilo, aquilo, aquilo? Aí você fica assim, nossa, isso é muito legal, não sei o que, e tal. E aí na hora que você chega em casa, puf, esqueceu. Então se você começar a notar tudo em algum lugar, né, seja o Evernote ou o bloco de notas do seu celular ou o Word, enfim, algum que você conseguir usar pra isso. Eu gosto do Evernote, mas fica ao seu critério. Você consegue depois organizar muito melhor as suas ideias e colocar aquilo em prática. Porque às vezes você tem uma ideia brilhante, mas não coloca em prática porque você esqueceu. O terceiro aplicativo que eu particularmente não vivo sem é o Canva. Gente, quem inventou esse aplicativo tem que ganhar um prêmio. Porque ele tem a versão paga, mas ele tem a versão gratuita. E eu só uso a versão gratuita e ele é muito completo e muito bom. Pra criar imagens, então pra quem me pergunta como que eu faço pra criar as imagens do meu Instagram, por exemplo, se é com Photoshop, se não sei o que, se não sei o que. Não, gente, é tudo pelo celular com o aplicativo do Canva. Ele é maravilhoso, a versão gratuita atende muito bem tudo que eu preciso até hoje. Nunca precisei da versão paga. E pra você que vende produto físico, pode até pensar, eu não preciso de nenhum aplicativo pra criar imagens. Mas, na verdade, você precisa sim, porque você pode colocar imagens com traços motivacionais, fazer meme, fazer todo tipo de imagem por esse aplicativo. Ele é super completo, então baixa aí que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E por último, o WhatsApp Business. Muita gente não sabe que ele existe e eu fiquei de cara quando eu perguntei e vi que um monte de gente não sabia. O WhatsApp Business é basicamente igualzinho o WhatsApp normal. Mas você vai poder colocar um catálogo de produtos nele, então você coloca tudo que você vende pelo WhatsApp. Você pode colocar o horário de funcionamento da sua loja. Você também pode programar mensagens automáticas, então a hora que você manda uma mensagem pra alguém e você recebe de volta. Estamos no Fábio, estamos no sei o que lá. E aí você pensa, como que a pessoa faz isso? É pelo WhatsApp Business. E ele é de graça. Então não tem por que você não baixar. A única coisa é que você não vai ter o WhatsApp pessoal. Então você vai precisar escolher entre ele e o WhatsApp tradicional aí. Até mesmo pra você mostrar os seus produtos pra pessoa. Você seleciona o catálogo lá, manda pra pessoa e já vai ser bem mais profissional, bem mais fácil você vender teu WhatsApp também. E aí, qual desses aplicativos você já conhecia e qual você ainda não conhecia, mas vai baixar? Coloca aqui nos comentários pra mim. Se você ficou com alguma dúvida, me chama lá no direct do Instagram. Vou deixar o link aqui na descrição. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, porque tem conteúdo assim toda semana. Eu te espero aqui na semana que vem. Tchau!